O que a gente está vendo é uma ditadura e só não vê quem não quer perseguição a parlamentares desta casa. Temos visto isso com uma frequência enorme e a gente tem normalizado como líder do Partido Novo. Venho aqui colocar a minha indignação uma vez que o deputado Marcel Van Hatten está sendo investigado e o seu suposto crime é o que? Falar na tribuna. Então nós parlamentares que de acordo com o artigo 53 da Constituição Federal temos imunidade para falar, para denunciar, para colocar a voz do povo brasileiro. Os poderes estão em completa desordem. A gente vê o Supremo Tribunal Federal e a Polícia Federal indo para cima de parlamentares. Cadê o equilíbrio dos poderes, senhores? Porque hoje pode ser um parlamentar do lado de lá, amanhã vai ser do lado de cá. Então aqui o que a gente está falando é de defesa da democracia, porque o que a gente está vendo é uma ditadura e só não vê quem não quer. O que a gente está fazendo é uma defesa da voz do povo brasileiro. A Constituição tem sido afrontada e isso sendo promovido pelo Supremo Tribunal Federal, que infelizmente deveria ser o guardião da Constituição. A gente vê eles perseguindo parlamentares, opositores, com atos que dão vergonha para qualquer brasileiro. A gente vê ministro anulando provas criminosas. A gente vê ministro suspendendo multas e condenações de empresários, de bandidos, de corruptos, suspendendo pagamentos de multas. Isso eu estou falando de réus confessos. A gente está vendo que ministro do Supremo Tribunal Federal não se dá o respeito, não tem ética, não tem valor, não tem princípio. Mostrando toda a minha solidariedade aqui ao deputado Marcelo Van Rath e a qualquer parlamentar que seja cerceado. Não só na tribuna, mas na tribuna. Só mostra o quanto está tudo de pernas para o ar, o quanto o STF tem rasgado a Constituição Federal. Não respeitando nada, nem imunidade do parlamentar, que não é do parlamentar, é do povo brasileiro. Legenda Adriana Zanotto